Música Música Se questa notte sa cavare via via, ogni paura che resta rascosta Música Se questa notte sa cavare, ogni paura che non si vuoi, ogni paura che non lo so E não vai me matar, não vai me matar Foi o que eu vou iniciar Com todos os desejos antes Não vai pra frente em casa É você Mendo o que estou agora Se esta noite está Lava e diria-lí-la Ogni paura Che resta na sua vista Que o que eu saro Que eu me entero Não há importância Não, não há mais importância Não há importância Não há importância Não há importância Não há importância